Já pensaste Pois eu sinto Que estou a teu lado e contigo vou voar Que estou a teu lado e das nuvens vou tocar Que estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Pois eu sinto Que estou a teu lado mesmo quando não estás Que estou a teu lado e nas horas boas e más Estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Já pensaste Que o céu só existe porque existe inferno O efêmono só existe porque existe eterno Já pensaste Que o céu só existe porque existe a lua E a minha alma só existe porque existe a tua És a metade de mim Não adianta esconder O que sinto Eu quero que fiques a saber Pois eu sinto Que estou a teu lado e contigo vou voar Que estou a teu lado e das nuvens vou tocar Que estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Pois eu sinto Que estou a teu lado mesmo quando não estás Que estou a teu lado e nas horas boas e más Estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Pois eu sinto Pois eu sinto Que estou a teu lado e contigo vou voar Que estou a teu lado e das nuvens vou tocar Que estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Pois eu sinto Que estou a teu lado mesmo quando não estás Que estou a teu lado e nas horas boas e más Estou a teu lado, estou a teu lado, estou a teu lado Já pensaste